Há uma vaga de deepfakes a espalhar-se na Grécia. São vídeos pornográficos falsos gerados por inteligência artificial. Alguma desta tecnologia é gratuita e está disponível na internet. É usada para distorcer fotos, vídeos e ficheiros de som retirados das redes sociais. Em centenas de casos, as vítimas são estudantes menores de idade. Porque são com fones de idade e fazem fotografias, fazem o prósforo seu. E, seguindo, o prósforo seu posto, o colocam em um video. O posto, o colocam em plataformas, com o apoio, ou seja, 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 ou seja. Na escola temos tantas pessoas que nos colocam o prósforo seu posto, que nos colocam o prósforo seu posto em video eutico. E, seguindo, o primeiro aparel esorador, o prósforo seu posto em video participou em seguidores de escolar, ou seja, 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 uma organização. Isso que revelou no início a pesquisa que o pesquisa, causou um shock às suas ações. Ele fez fotografia-se de uma equipe de comunicação, ele fez uma pesquisa de um tipo de pesquisa, ele fez um tipo de pesquisa para que ele se esteja em um vídeo e o pesquisa, e, depois, ela começou a pesquisa, e, depois, ele foi a ideia de uma pesquisa, ele fez um tipo de terceira, ele conseguiu fazer uma pesquisa. Então, ele fez isso para fazer uma pesquisa. Na Grécia, os casos de violação da privacidade triplicaram na última década. Os vídeos pornográficos falsos servem para extorquir dinheiro ou ridicularizar as vítimas. O governo está a preparar uma nova lei para ajudar a retirar o material da internet o mais rápido possível.